A médica neurologista Carla Tirello, da Secretaria de Estado da Saúde, foi a primeira palestrante no período da tarde. Ela falou sobre o Sistema Único de Saúde e a importância das ações de prevenção de deficiências. A prevenção, ela consegue diminuir em 30 a 40% o índice de deficiência, seja ela física, auditiva, visual ou mental. Mas as ações preventivas, elas modificaram o curso dessa condição, porque não é uma patologia, é uma condição humana onde o indivíduo se encontra com algumas limitações em determinadas áreas de aptidão. O médico João Monteiro, de Pina Neto, foi outro palestrante. Ele é professor do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. No ano passado, ele conduziu um estudo na APAI de Balneário Camboriú. 191 pessoas com deficiência foram avaliadas. No Brasil, as causas de deficiência mental não são conhecidas. As instituições de deficiência, elas investem muito no nível de prevenção secundária e terciária. Ou seja, na reabilitação e na educação especial, que está totalmente correto. Só que não se conhecendo as causas, não se sabe prevenir as causas. E cada vez mais, com a queda da mortalidade infantil, os deficientes estão sobrevivendo e cada vez mais tem deficientes na nossa sociedade. As palestras foram acompanhadas pelo médico geneticista Rui Piloto. Coordenador Nacional de Prevenção em Saúde da Federação Nacional das APAES, ele reforçou a importância da prevenção. O que eu vejo de importante são essas iniciativas das APAES ou das entidades governamentais, no sentido de fazer capacitação de professores que vão tomar conhecimento disso e que vão levar para a comunidade. Para a comunidade.